Chama que chama família, chama que chama, colo o punho da bichona e deixa roncar, escuta o barulho do xijotão Acho que eu passei do lugar mano Não sei que eu tinha passado do lugar 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 Perra bichona Não sei que eu tinha passado do lugar Já vai deixando o like no vídeo aí Tá ligado? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Nós ta vindo aqui em Vila Geni pra bater umas fotos da motoca Caraca maluca A mão como é que fica tremendo? A adrenalina fica como? Eu vim metendo o pau mano Só que eu tinha esquecido de gravar pra vocês Deu pra dar uma esticadinha legal Lembrando que isso não é recomendado pessoal Lembrando, isso aí é só de vez em quando Pra dar aquela aquecida no motor Pra testar a relação Troquei a relação da moto Isso aí é o videozinho testando a relação Botei a relação nova Mano, a moto ta o luxo Eita porra é muito bom maluco Puta que merda Só alegria Vila Geni aqui ó Pneuzinho ta como? Vou trocar meu pneu traseiro essa semana Que o pneuzinho também Já ta indo pro pau Moto mano, moto de alto cilindrado Tem que cuidar, não tem esse negócio Ah, da pra rodar, da pra aguentar Isso aqui não é 125 Se não tem como manter A pessoa nem compra, entendeu? Tem que pensar desse lado, não adianta comprar a moto E rodar até acabar E ficar colocando sua vida em risco É isso daí Já vai deixando o like no vídeo E toma ele junto Tem que aprender o grauzinho mané XJ tá como filho? Tá berrando ou não tá berrando? Fala Se tá berrando ou não tá berrando Tirar umas fotinhas da moto aqui Tá ligado? Coroa grande né mano? Quem for inscrito no canal de coroa aqui Deixa nos comentários aí Tem muita gente que mora aqui perto de mim Eu não sei Tô até meio rouco Caralho 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 Todo mundo olha filho Tá maluco? Você tá doido? O solzinho tá indo embora as fotinha vai ficar maneira Já tá quase escurecendo Já é seis e pouca Se você quebra a mola aqui, você tem que sair de cima da moto Senão arrasta Só de rolezada Vai ter umas fotos na moto Testando a relação Acho que minha câmera tá com dois pontos de bateria A viseira tava aberta Devia tá entrando vento pra vocês aí Rapaziada, compartilha o vídeo, tá ligado? Testando a relação e dando umas esticadinhas Vocês podem ver que a maioria dos vídeos que eu gravo É tudo 100, 120, 130 Sem Sem acelerar Porque realmente é perigoso Entendeu? Não pode ficar andando assim Ainda mais sem equipamento de segurança Tem que ter responsabilidade A curvinha Ih, as fotinha vai ficar braba na praia, hein? As fotinha vai ficar bonita, filho Joga logo a moto Joga logo Caralho Quase que eu caí, mané Que porra é essa? Tu viu, mané? Quase que eu caí aqui, mané Caralho, mané Deu tipo uma parada no meu No meu joelho Sei que merda é essa Aí, rapaziada A vista Gostaram do vídeozão? Já deixa o like aí Se inscreve no canal se vocês não for inscrito E tomo-lhe junto Quando eu voltar Eu vou estar gravando pra vocês aí A motoca Como é que tá? A vista A vista da motoca A moto tá muito linda, mano Graças a Deus Relação nova Aqui é Coroa Pra quem não conhece Itaguaí Deixa o likezão Se inscreve no canal E tomo-lhe junto A motoca do Davis ali Ele tá gravando o vídeo pro canal dele E é nóis, mano Ó o ângulozão, Davis Como é que fica? Capazinha pro vídeo aí, ó Tira o printzinha aí Bota de all paper do celular, rapaziada Me segue no Instagram Que é principal Tô respondendo todo mundo lá MichelNune09 Vai tá mostrando aí pra vocês É nóis Já, já a gente volta Tu já Fala, rapaziada Voltando-se aqui Vamos pra casa Mano, olha essa paisagem Olha a paisagem Como é que é bonita Aí, ó Vamos pra casa agora Só pra terminar o videozinho Já deixa o like aí Se inscreve se vocês não for inscrito E tomo-lhe junto E lembrando Vou tá deixando o link do canal do Davis Aí na descrição Um monte de gente tá perguntando aí Mano Deixa lá nos comentários dele Se inscreve no canal do moleque Eu sei que a gente pega pouca visualização Não é grandes coisas Mas O que importa é ajudar de coração Entendeu? Passa lá no canal do moleque Eu vou tá deixando o link E comenta lá Vim pelo Nunes Pra dar uma moral pro cara Eu sei que a gente É pequeno ainda Mas não custa nada Caraca, tem muito mosquito ali Mas muito Não dá pra ficar muito tempo ali não Pessoal Deixa eu ver Tá gravando Tá gravando Consegui arrumar o problema Minha câmera tava Desligando direto Aí era o cartão de memória Troquei o cartão de memória A câmera ficou zera Mano Essa GoPro aqui é muito boa Ela não é a da nova Mas pô Você vê a qualidade dos vídeos aí Como é que fica A placa do Davis Lá no céu Eita Pomba Vila Geni Conhecido como Coroa Grande Aí Relação nova na moto Fica outra coisa Mano A moto tá muito macia Muito macia Faz nenhum barulho Botei a relação da Didi Com o Retentor Relaçãozinha top Aí mano Também foi uma facada Do cacete Meu irmão Pensa numa relação Cara Aí tu imagina Uma relação da mil Igual o nego fica falando Algumas pessoas Pega uma mil mano Pega uma mil Cara o negócio Não é pegar uma mil O negócio é manter a moto Não adianta você Comprar uma moto Rodar o pneu Ficar careca Tu ficar rodando Pneu careca Relação estraga Tu ficar rodando Com relação ruim Pastilha vai pro pau Tu não ter dinheiro Pra botar Tem que pensar Tudo nisso mano Tem que ser passo por passo Devagar nós chega lá Rapaziada calma Que 2020 2020 vai ser ano De conquista aí Vai vir foguete novo Pro canal 2020 a gente vai evoluir Mano A gente ainda não chegou Onde a gente quer não Mas já tá bom Não tem que reclamar não Só tem que agradecer Papai do céu Aí ó Pela orla Olhazinho Pela orla De coroa Até que tem gente Aqui hoje Se eu vim aqui Dia de semana Pô Não tinha ninguém Hoje pelo menos Eu tenho alguns Quiosquezinhos Lembrando Me segue no meu Instagram MichaelNune09 Vocês esquecem de me seguir Eu esqueço de divulgar Meu Instagram também É a rede social Que eu mais uso Sempre respondo vocês lá Posto alguns stories Da moto Comentando Eu quase não apareço No stories Tá ligado Porque eu não curto muito Mas vou começar a gravar Algumas paradas Pra vocês Vou postar um vlogzinho Também aí Essa semana Na pizzaria Mano Vocês tem que ver O que a gente fez Na pizzaria Ó Costelinha na brasa E eu tenho que aprender Também Gravar assim A paisagem Paradinha Assim pra vocês Eu tenho maneiro De ficar mexendo A cabeça toda hora Tá ligado Aqui não tem nada Rapaziada Mas é maneirinho Pra tu dar um rolê A noite Trocar uma ideia Fresquinha Boa Molequinho olhando Não tem quem não olha E a moto Tá com a flauta Não tá só mais o cano Botei a flauta Novamente A gente bota Só o cano Quando a gente Quer dar uma loprada Tá ligado Porque só o cano Também bebe direitinho Tu bota 30 reais Na moto Não é nada Parece que o tanque Tá furado Que isso Mané Acho que é a Ducati Pai Negari Sei lá Um negócio assim Quando eu vi ela de longe Pensei que era a nova CB1000 Aqui onde eu moro Aqui eu ainda não vi A nova CB1000 Assim na rua Esse cara é muito bobo Mané Só de rolar pela hora Casinha Maneirinha Titãzinha Nem vi quantos minutos de vídeo E é isso E é isso daí Rapaziada Tá ligado Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Vamos pegar Rio Santos ali agora E ir pra casa Que mais tarde Acho que nós vai dar algum rolezinho Não sei Hoje é domingo Amanhã também a gente trabalha Amanhã cedo Vou empracar a moto Na minha mãe A Bizinha Olha o tamanho da pedra E é isso Valeu rapaziada Fui Tchau 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 Tchau